Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Fluimucil. O Fluimucil é um medicamento que tem como princípio ativo a acetilcisteína. Esse é um medicamento bem versátil podendo ser encontrado na forma de granulados, xaropes, comprimidos, solução nasal ou solução injetável. A acetilcisteína tem ação espectorante que ajuda a fluidificar as secreções produzidas nos pulmões, facilitando a sua eliminação das vias respiratórias, melhorando a respiração e tratando a tosse mais rapidamente. É indicada para o tratamento da tosse produtiva, bronquite aguda, bronquite crônica, bronquite tabásica, efisema pulmonar, broncopneumonia, abscesso pulmonar ou intoxicação por paracetamol, pois funciona ainda como antídoto para o fígado de danos provocados pela ingestão de paracetamol em excesso, regenerando os estoques de glutationa, que é uma substância vital para a função normal do fígado. Apesar de ter indicação para a tosse, não é um medicamento adequado para o tratamento da tosse seca, pois a tosse seca é provocada pela irritação e inflamação das vias respiratórias superiores, devido a microrganismos ou substâncias irritantes, e os medicamentos que devem ser usados nesse caso devem ter uma ação inibidora da tosse ou calmante das vias respiratórias. A cetiociteína age fluidificando as secreções e não inibe a tosse. Geralmente, a cetiociteína é bem tolerada. No entanto, em alguns casos podem ocorrer efeitos colaterais como náusea, vômito, diarreia e irritação gastrointestinal. Além disso, esse medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, em bebês e crianças com menos de 2 anos de idade e em casos de úlcera gastro do adenal. A CIDADE NO BRASIL